Dar ao lixo orgânico o tratamento correto e o destino ideal. É pensando nessa ideia sustentável que a IPAG ajudou uma escola no oeste catarinense a construir seu próprio biodecompositor orgânico. Um sistema simples de aproveitamento de resíduos que hoje é a principal atração nas almas práticas de educação ambiental. Além disso, a iniciativa desperta consciência ambiental e ainda garante merenda escolar de ótima qualidade. O que essas crianças estão aprendendo hoje dentro de uma estufa simples e pequena como esta tem um valor inestimável para o amanhã, para o futuro do meio ambiente, do planeta, das diversidades naturais. A atenção e concentração é para entender o funcionamento de um biodecompositor orgânico desenvolvido aqui mesmo na escola com o apoio da IPAGRE para melhorar o aproveitamento do lixo. O biodecompositor, como qualquer outro tipo de composteiro, ele vai decompor o material orgânico e vai estar produzindo o adubo. A diferenciação é que com esse modelo aqui a gente pode também estar utilizando o churume, que ele tem uma parte onde o churume vai cair separado na parte de baixo. A cada 15 dias, mais ou menos, a gente pode estar fazendo a extração desse churume. O churume, então, ele é rico em todos os nutrientes que tem no material colocado aqui dentro, o que é mais utilizado aqui são cascas de frutas, restos vegetais da cozinha da escola. Então, ele é bem rico em nutrientes e a gente utiliza ele diluído em água na adubação do que está sendo produzido tanto na estufa como o que está produzido na horta também fora da estufa. O adubo e o churume produzido aqui pelos decompositores vêm parar nessa estufa recém construída pela escola. Aqui as crianças aprendem um método fácil, prático e eficiente de dar ao lixo orgânico o destino correto. E claro, quem agradece é a natureza e o meio ambiente. Antes de utilizar os produtos do biodecompositor, essa era uma área improdutiva com solo ruim para o cultivo. Hoje, a análise de solo aponta para uma terra rica em nutrientes naturais e sais minerais. O segredo? Um litro de churume diluído em quatro litros de água, composto aplicado na raiz das plantas de dez em dez dias. Por isso, cada alimento aqui produzido vai direto para a merenda escolar e com participação direta dos alunos em todos os processos. As crianças levam isso muito mais facilmente para casa do que a gente falando com o pai ou com a mãe. Então, o município aqui enfrenta um problema que é de toda a região, problema do lixo. O lixo coleta terceirizada uma vez por semana. Então, imagina colocar o lixo orgânico de uma semana para outra num lixeiro, questão de bicho, mosca. É bem complicado. Então, aqui eles estão vendo como é feito. Viram que é simples, estão aproveitando o adubo, chegam em casa e conversam com os pais. Lógico que vai ter o agricultor que não vai ter condições de estar comprando material e estar fazendo o biodecompositor, mas existem outras maneiras também de estar fazendo o composto. A gente está trabalhando com eles isso também. Vai até fazer um intercâmbio com propriedades do interior, onde a gente está trabalhando hortas demonstrativas com outros tipos de composteira, outros tipos de canteiro, onde não tem estufa, para eles estarem conhecendo outras realidades. Então, eles são assim, um meio bem mais rápido de estar chegando a cada propriedade do que às vezes a gente está conversando com o pai ou com a mãe. Está melhor que daí a gente faz, joga ali e fica bem melhor. Está melhorando o solo, estão nascendo. Estão nascendo que daí tudo que está plantado é colhido e daí a gente está comendo aqui na escola. Dentro do biodecompositor, o chorume começa a ser produzido após cerca de 15 dias. O cano serve para dar vazão ao gás produzido pelo lixo acumulado, evitando com isso o risco de combustão. Já a tela previne contra a entrada de larvas e outros organismos vivos, o que mantém a higiene e evita odores. Luciana, é um procedimento fácil para o agricultor fazer isso na propriedade dele? Qual é o custo que ele pode ter? Aonde ele pode buscar essas orientações? Para buscar essas orientações, ele pode estar chegando ao escritório municipal da EPAGRE e a fabricação dele é bem fácil. Para fazer um biodecompositor, a gente precisa de uma bombona de 200 litros e meia. E aqui no caso, como foi, dois biodecompositores foram utilizados três bombonas. Aqui o custo que nós tivemos para fazer os dois biodecompositores foi de mais ou menos 150 reais para fazer os dois. Lógico que a gente aproveitou alguma coisa que tinha na escola e que certamente o agricultor vai ter na propriedade também, como resto de cano, parafuso, pó, então essas coisas assim a gente não precisou estar comprando. Comprou mais foram as bombonas, torneiras, flanges. Todo esse aprendizado faz parte da disciplina de educação ambiental aqui na escola Benvenuto Taca, em Ouro Verde. Com foco na sustentabilidade, a aula expõe os problemas e desvenda junto com as crianças as soluções práticas para ajudar o planeta. Claro, e como uma disciplina de educação ambiental ajuda na aprendizagem dessas crianças? Eu, no meu ponto de vista, é uma das que mais ajuda, porque eu trago eles sempre para a parte prática e não adianta, às vezes, ter teorias, teorias e teorias se eles não veem o valor de fazer, de pôr na prática e ver o quanto isso pode ajudar. E meio ambiente, hoje em dia, a preocupação está grande com isso, então eles aprendem fazendo. E muitas dessas aprendizagens aqui, eles levam para a casa deles. Eles transformam a realidade da escola também em casa, o que é muito bom. Você, professora, que nota você dá ao projeto dos biodecompositores? Não, eu acho que é 10 mesmo, né? Porque até então o lixo ficava todo jogado, exposto, criando bicho. E agora não, está sendo reaproveitado, reutilizado e transformado em adubo para o alimento deles. Está aprovado. E olha, se você se interessou pelo assunto e quer fazer aí na sua propriedade um biodecompositor orgânico, procure a EPAGRE de seu município ou entre em contato com a extensionista de Ouro Verde. O telefone é 49 3447 0007. E aí E aí E aí E aí